Fim de mais um sonho de amor Novamente sofro da dor Me entreguei a quem não mereci outra vez Fim da nossa história de amor Fui feliz enquanto durou Descobri todas as suas mentiras Vou me refazer de novo Todo o tempo que perdi Vou sair, vou curtir Volta pra madrugada Tentei mudar, não dei nada Vou sair, vou curtir Volta pra madrugada Tentei mudar, não dei nada Segue sua vida que eu Vou seguir a linha Ninguém me segura que eu Vou perder a linha Segue sua vida que eu Vou cantar pra esquecer Que esse amor doeu Segue sua vida que eu Vou seguir a minha Ninguém me segura que eu Vou perder a linha Segue sua vida que eu Vou cantar pra esquecer Que esse amor doeu Segue sua vida que eu Segue sua vida que eu Vou sair, vou curtir Volta pra madrugada Volta pra madrugada Tentei mudar, não dei nada Segue sua vida que eu Segue sua vida que eu Vou seguir a linha Ninguém me segura que eu Vou perder a linha Segue sua vida que eu Vou cantar pra esquecer Que esse amor doeu Segue sua vida que eu 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 Vou cantar pra esquecer Que esse amor doeu Segue sua vida aqui, eu vou cantar Pra esquecer que esse amor doeu Segue sua vida aqui, eu vou cantar Segue sua vida aqui, eu vou cantar Pra esquecer que esse amor doeu